Mentira! Provavelmente você já viu este meme. E a palavra mentira, ela vem do latim, quer dizer mentire, que significa enganar, falsidade, iludir, que vem de emenda, de defeito, falha. E vai ter em sua raiz a palavra mens. A raiz da palavra mentira tem mens, que significa mente, inteligência, discernimento. Então quando você chama alguém de mentiroso, você está dizendo que ele usa a sua inteligência para enganar as pessoas. Por isso um mentecapto não pode mentir. Ah, vale lembrar que Jesus Cristo chamou de o pai da mentira, Satanás. E por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que eu faço um vídeo aqui, aparece uma enxurrada de gente que eu não as culpo. Elas ainda não despertaram da Matrix. Estão adormecidas. Me chamando de mentiroso, me acusando de diversos nomes. Me chamando de filho do diabo. E por que? Porque dizem que eu uso a minha inteligência para enganar as pessoas. Agora com qual intuito eu faria isso? Eu vou dizer algo aqui antes de irmos para o assunto do vídeo. Esse canal tem prazo para mudar. Isso mesmo. Eu não vou ficar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo aqui a vida inteira, não. Tentando abrir os olhos das pessoas. Isso tem um prazo para acabar. Eu já tenho um planejamento e eu sei mais ou menos quando isso vai acontecer. Não significa que o canal vai acabar, não. Mas eu vou focar o meu esforço, a minha dedicação em conteúdos mais produtivos do que tentar despertar as pessoas. Tentar fazer com que elas enxerguem a realidade de que não existem super-heróis evangélicos. De que essas pessoas que abrem mão de um ministério ou de uma chamada eclesiástica para ir para a política, na verdade é porque elas já perderam o foco totalmente. Não significa que um cristão não pode estar na política. Não é isso que eu estou dizendo. Mas um pastor, alguém que já tem uma chamada específica quando se envolve com a política é porque ele já perdeu o foco há muito tempo. Eu fiz o vídeo aqui do Magno Malta, da Lauriette, fiz afirmações aqui polêmicas que reverberaram em diversos sites, diversas páginas, até mesmo em jornais aqui do Espírito Santo, onde eu dizia que o casamento deles era meio diferente. Não é que era fake no sentido de que ele não aconteceu na realidade. Não. Mas no sentido de que não era aquilo que eles tentavam passar que era. Ou seja, e eu posso provar isso, tá? Posso provar em respeito às pessoas que me enviaram os áudios não mostrarei. Mas caso eu vá para a justiça, quero lembrar o senhor Magno Malta que disse que processaria todos que disseram que eles estavam se divorciando e agora vem a sua senhora ex-esposa e confirma tudo aquilo que estão dizendo, aquilo que nós fomos os primeiros aqui a dizer. Fui o primeiro aqui a dizer e ser massacrado. O primeiro. E ele disse por diversas vezes que eu estou perseguindo que eu estou desde o ano passado esse sujeito me persegue mas vou levá-lo à justiça. Leve. Leve mesmo porque eu tenho aqui os áudios de pessoas que te conhecem dizendo coisas piores, tá? Então enquanto é apenas um sujeito que ninguém sabe quem é dizendo coisas na internet você ainda pode contestar. É seu direito. É minha opinião. É minha liberdade de expressão. Eu posso dizer aqui o que eu quiser. É minha liberdade. É minha opinião. E opiniões podem ser contestadas. Mas e quando eu liberar os áudios, hein? Se me perturbar eu libero, tá? Libero os áudios aqui dizendo coisas piores a seu respeito. E confirmando toda essa farsa de vocês que o Magno Malta que ameaçou me processar e processar outras pessoas que também fizeram vídeos sobre isso mas principalmente eu se levar à justiça cara, eu solto se eu sentir que o meu canal vai ser prejudicado por conta da sua postura eu solto os áudios aqui piores a seu respeito. Então pense duas vezes antes de tentar me prejudicar, tá? Pense duas vezes. Bom, vamos ler agora as declarações que a Lauriette fez ao jornal A Gazeta aqui do Espírito Santo. Mas o Fuxico Gospel teve acesso e fez uma reportagem muito boa sobre isso. Vamos lá. A cantora Gospel e deputada Lauriette está separada do ex-senador Magno Malta desde agosto de 2018. O que que nós dissemos no nosso vídeo? Que ela estava divorciada desde o ano passado. Mentimos? Parece que não, né? Parece que quem é que tem que ser processado caso isso fosse para a justiça mesmo? Hein? A informação foi passada por ela em entrevista a um importante jornal do Espírito Santo. No entanto isso significa que eles já estavam separados antes das eleições que aconteceram em outubro do ano passado. Eu disse alguma inverdade aqui? Eu estou usando a minha inteligência para tentar enganar as pessoas? Mentire! E apesar de não confirmar a suposta traição noticiada por outros veículos de notícias do Espírito Santo deixou claro que houve algo muito grave. Diante das especulações e histórias atravessadas e inventadas será que seriam inventadas mesmo? Me senti na obrigação de dar uma resposta a tudo isso. Para começar o meu casamento com Magno Malta nunca foi fake. Bom fake não mas convenhamos que ele nunca foi isso que vocês tentaram passar para as pessoas. Também não vou ficar aqui perseguindo ninguém ela já se manifestou um divórcio é sempre difícil para todos os lados estão colhendo cada qual aquilo que eles mesmo plantaram e tem que colher até o último bagaço do fruto dessa árvore mesmo porque plantaram isso tem que colher isso mesmo entendeu? então vamos deixar agora eles se resolverem agora cada um vivia no seu apartamento estamos sim morando em casas separadas desde agosto de 2018 quando aconteceu a separação em virtude de um relacionamento ter ferido valores importantes para mim diz Lauriette estou dando entrada na vara de família com pedido de divórcio é parece que agora finalmente o Magno Malta foi parar na área da família que ele queria tanto garanto que não era o que eu queria mas a vida segue o seu rumo disse a deputada é uai entretanto apesar de estar separada de Magno Malta desde agosto em novembro a cantora gospel saiu em defesa do marido para assumir o cargo de ministro da família nada a ver irmão se alimentar se larga a mão de ser besta bom então aqui está a prova definitiva daquilo que eu já estava falando há algum tempo aqui fomos o primeiro canal a dizer isso e não porque eu queria ser o primeiro não entenda isso porque se eu fosse aqui querer ser o primeiro a noticiar e a revelar quem é fulano ciclano cara ia ficar muito difícil aqui para você acreditar em mais alguém tá bom eu não estou aqui para denunciar para jogar tudo no ventilador não não se faz isso eu só dou opinião daquilo que eu já sei que está saindo porque se eu fosse trazer aqui metade do que eu sei provavelmente o psique de muitas pessoas não suportaria tá e essa não é a minha missão então espera muita bomba ainda vai estourar que você nem imagina muita gente ainda vai sair do armário que você nem imagina aí já é outro caso não é questão de Magno Malta e Lauriette não muito pelo contrário o Malta lá parece que ele gosta muito do negócio então mas muita gente aí que você põe a mão no fogo vai sair do armário e tu não imagina tá muita gente aí com vida tripla você não imagina mas eu só dou opinião quando sair eu nunca trago aqui a luz estas coisas agora quando sai quando estoura a bomba eu tento dar uma opinião a respeito disso chegamos um tempo que para separar o joio do trigo é necessário explodir o celeiro então tá aí a prova que vocês queriam e quem é que é o mentiroso agora eu ou esse sujeito aí que foi numa rádio dizer que todo mundo tava mentindo e que iria processar todo mundo acho melhor cara pega aí o seu sua aposentadoria parlamentar parece que tem direito a um salário parlamentar depois que que para depois que para de exercer o cargo pega isso aí vai comer seus camarão entendeu que eu sei que você gosta muito vai lá comer seus camarãozinho cara de boa vai viver a vida mas vida pública não dá mais para você não acabou Magno Malta acabou é uma farsa esse sujeito é uma farsa entenda isso é uma mentira ele sim é uma mentira sinto muito quem ainda acredita num cara desse tá a paz pela espada é uma mentira é uma mentira